Piscicultores e agricultores que possuem explorações no estuário do Mondego, junto à Figueira da Foz, apontam problemas à qualidade da água no braço sul do rio e exigem uma intervenção das entidades competentes. A nossa exploração está, portanto, digamos, a ser abastecida pelo braço sul e não há dúvida nenhuma que entre o braço norte e o braço sul, a diferença de qualidade, até a própria imagem, só à vista desarmada, percebe-se logo que é completamente abismal. O rio precisa de uma intervenção rápida, portanto, precisa de uma dragagem desde os cinco irmãos até a área da Ponte dos Arcos, que está bastante assoreada, para com as marés haver uma limpeza de todos os sedimentos, de toda a matéria orgânica que se depositam no fundo, para, de facto, quando nós temos marés grandes, não estarmos a pôr, portanto, digamos que água com menos qualidade para dentro das pisciculturas. É fundamental fazer aqui uma intervenção porque, para já, o rio está a ficar completamente assoreado e deixa de ter grandes circulações de água, fica mais contaminado e eu acho que isso é fundamental haver uma adornagem para que o rio funcione a 100%. Já a autarquia da Figueira da Foz gostava de ver mais investimento privado na zona do estuário do Mondego, mas admite que existem problemas que terão que ser solucionados, tendo em atenção o ecossistema daquela área. Quer o Braço Sul, quer o Braço Norte, quer a Ilha da Morraceira, tem um potencial imenso de exploração para piscicultura, para bivalves, que não está minimamente a ser explorado como devia. Essa falta de exploração deve-se também à falta de investimentos privados, mas, essencialmente, há problemas que vemos aqui do assoreamento e da falta de renovação da água. Mas as obras a fazerem nesta zona são obras que têm de ser feitas com muito cuidado, porque isto é um ecossistema muito sensível. E, portanto, nem sempre o que é importante para os piscicultores é importante para os produtores de bivalves e para a própria natureza. Portanto, todo este equilíbrio tem de ser estudado. O estudo e eventual intervenção no Braço Sul do Mondego terá sempre de passar pelo Ministério do Ambiente.